Pronto? Olha aí, galera! Galera! É, porque aí ferrujou aqui, galera, ó! Pra ver aí? Ferrujou! E aí, essa antena aqui, ó! É assim, certo, ó! Uma antena de operadora! Aqui a gente faz tudo, galera! Aqui, a gente compra essa chapa aqui, ó! A gente joga ela na base A gente joga ela na base Quem tem torno grande, dá pra jogar ela de lado aqui no torno E usar as rodinhas de silicone pra fazer a curvatura dela E depois fazer as bordas aqui na... Na dobradeira Na dobradeira de friso Igual de quem é funileiro aí sabe qual é a dobradeira de friso Outra opção também é você colocar ela cava E usar a máquina de ir fazendo funil Aí você consegue dobrar essa chapa E fabricar essa antena, certo? Então, no caso aqui, a reforma que eu vou fazer Eu vou pegar essa chapa dessas aqui, ó! Vou pegar aqui a tesourinha Vou cortar o formato E fazer esses dois suportes aqui desse lado Que quebrou Pra emendar com esse... Lado aqui, ó! Tá vendo que que quebrou aqui, ó! Que tá bom esse! Vou tirar esses ferrugos Dar uma pintura todinha E refazer essa peça com essa chapa aqui, ó! Soldar aqui Beleza? Então é isso aí, galera! Valeu! E aí Obrigado.